Em sua segunda edição, o JM Run foi novamente um sucesso. Este ano, a corrida realizada pelo Jornal Metas contou com o dobro de participantes que percorreram de 5 a 10 quilômetros pelas ruas do Alto Gasparino na manhã de domingo. A chuva deu uma trégua durante a prova e amenizou o clima para a disputa. Logo cedo, os concorrentes se concentravam no local de partida, a Capela Santo Antônio. A equipe de segurança também estava toda organizada. Além da DITRAN, que fez a guarda das ruas, a polícia militar e uma ambulância com o TEM móvel também garantiram a tranquilidade da competição. Além da equipe do Jornal Metas, mais de 60 funcionários ajudaram a organizar a corrida, comandados pelo responsável técnico, o ultramarotonista Maurício Pamplona, conhecido também como Buluca. É uma estrutura um pouco complexa, mas tem uma equipe de voluntários que está, além de ter trabalhado durante a semana, está aqui na comunidade desde as 5 horas da manhã, fazendo a sinalização, montando as equipes de orientação e apoio para que a prova transcorresse da maneira como transcorreu, de uma maneira bonita, satisfatória e não tivemos nenhum incidente que venha a depor negativamente contra esse evento. Então, mais uma vez, é sempre uma satisfação a gente poder participar e integrar a equipe organizadora do evento. Às 8 horas da manhã, o prefeito Celso Zucchi deu a largada da prova. Os cerca de 700 participantes iniciaram seus percursos pela Rua Itália e João Matias Zimmermann. Quem participou da prova de 5 quilômetros, correu até próximo à entrada da Rua da Vibonete e voltou para a capela. Já quem escolheu a prova de 10 quilômetros, pôde conferir as belezas do Fazenda Parque Hotel, que fez parte do percurso da corrida. A pista, em parte asfalto e em parte estrada de chão, com morros e curvas, exigiu bastante dos atletas. Mas, a chuva ajudou a refrescar e dar fôlego para concluir a prova. Na categoria de 5 quilômetros, Nayana Baumgratz, de 19 anos, venceu a prova feminina e Márcio Pasqualini, a masculina. Segundo ano que participo desse evento, o ano passado eu fui terceiro colocado e esse ano eu tive o prazer de vir competir um nível bem mais forte que o ano passado e sair primeiro, né? Ah, foi muito legal. Foi de boa, assim. Foi muito irado. Já na prova maior, o vencedor do masculino foi Alson Alex Gracioli, que levou o troféu máximo pelo segundo ano consecutivo, ao completar os 10 quilômetros em 31 minutos e 55 segundos. No feminino, a vitoriosa foi Elisângela Ferreira de Oliveira, que completou o percurso em 37 minutos e 48 segundos. Hoje eu posso me considerar bicampeão da prova, que acho que poucos atletas conseguem isso. Apesar de hoje eu estar com 41 anos, estou encerrando já a minha carreira, a qualquer momento eu posso parar de correr. Mas vou parar com bastante orgulho, assim, ó. Todas as provas que eu fui correr, sempre procurei dar o melhor de mim. Mas durante a prova foi uma prova bem disputada com a segunda colocada, que é uma concorrente forte. O percurso é excelente, apesar de ser estrada e chão pesado, né? Mas consegui administrar desde o início, favorecendo a vitória. A competição contou ainda com o diferencial, que foi o percurso Kids, com a participação de 60 crianças e adolescentes com até 15 anos. O objetivo foi tornar a prova um evento para toda a família. E os pequenos corredores receberam medalhas pelo seu desempenho. Aliás, a premiação distribuiu mais de 5 mil reais em prêmios nas provas adultas, o que também motivou os atletas a competir. As três maiores equipes também receberam troféus. Em primeiro lugar, foi o grupo Cleiton Costa e o Ike Academia, com 91 atletas e 23 crianças, seguido pelo time do Bela Vista Country Club e pelo Moving Body. O Jornal Metas comemorou o sucesso da prova e agradeceu ao apoio e participação dos competidores. O Jornal Metas, ele mensalmente vem falando de saúde, os benefícios da pessoa praticar o esporte. Mas até então a gente só dizia para o atleta fazer e dessa forma a gente colocou o pessoal na prática. Então, além de tudo dizer, corra, pratique exercício, não, a gente colocou, vamos praticar exercício, estamos juntos nessa briga. É uma emoção muito grande, primeiramente quero agradecer, agradecer a Deus, agradecer esse público maravilhoso. Os atletas, mesmo com chuva, compareceram. É muito gratificante, a gente está promovendo saúde, está promovendo bem-estar. Essas pessoas que estão aqui hoje, vêm se preparando há meses, né, para esse momento tão especial para eles. Então, a gente só tem a agradecer, agradecer toda a colaboração, a nossa equipe que pegou junto durante esses três meses de preparo. Todo o apoio, nossos patrocinadores. Sem esse apoio também não seria possível, né? Música Música